Título de cidadania indicado pelo deputado Marcelo Santos para Carlos Augusto de Almeida Neto Carlos Augusto é natural do Rio de Janeiro, atuou como repórter do jornal Atrebona e como jornalista-chefe da Rádio América Foi assessor de comunicação na Câmara dos Deputados e na Vice-Governadoria do Estado Próximas indicações, deputado Marcos Garcia Recebe a comenda do amigo Martins do grau de cavaleiro Joel Josias Maioco Joel é empresário e proprietário de empresa que comercializa balanças para pesagem de movilos no município de Linhares Título de cidadania Para receber a comenda Domingos Martins do grau Gran Cruz Jaqueline Moraes da Silva Avelina, Vice-Governadora do Espírito Santo Que se faz apresentar pelo chefe de gabinete Jorge Rodrigues Filho Jaqueline, Vice-Governadora do Espírito Santo, nasceu na cidade de Duque de Caxias, Rio de Janeiro Ela foi vereadora no município de Cariacica Indicações, deputado Marcos Garcia para títulos de cidadão espírito santense Rodrigo Salles Campeão Aplausos 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 ao secretário de segurança do município de Presidente Kennedy. Fiquei do lado errado. Fiquei do lado errado. Fiquei do lado errado. Fiquei do lado errado. Mário Souza dos Santos é nascido em Paulista, Pernambuco. É pastor e presidente da Comissão Examinadora de Candidatos ao Ministério de Convenção das Assembleias de Deus no Estado. Itamar Leves Rodrigues. Itamar Leves Rodrigues. Paulista de Lemeira, pastora adventista do sétimo dia e atua como presidente da Associação e sua Espírito Santense da Igreja. Bispo Ildeglandro de Oliveira Souza. Natural de Crateus, no Ceará, é radialista e capelão na Igreja Universal do Reino de Deus, sendo o bispo responsável pelos obreiros do Espírito Santo. Próximas homenagens, deputada Raquel Lessa. Homenageado com a comenda Domingos Martins, no grau de Cavaleiro, Cláudio Tadeu Bilbrás. José Ricardo Altoé, também no grau de Cavaleiro. José Ricardo é empresário do setor de confecções, pecuária e revenda de combustíveis, contando com aproximadamente 200 colaboradores e 3.500 clientes distribuídos em sete estados. Homenageado com o título de cidadania pela deputada Raquel Lessa, Emerson Gerson Salazar. Chamaram ele e tudo é tido. Mineiro de Mantena, nas eleições municipais de 2016, foi eleito vereador do município de Água Doce do Norte. Marcos Lourenço Clossi. Clossi. Aralei Malheiro de Lima. Gaúcho de Ixuí, é advogado e empresário do ramo de Vigação, no município de São Gabriel da Paria. Jonas Lacerda Silva. Jonas Lacerda Silva. Jonas Lacerda Mineiro de Conselheiro Pina, é empresário do setor de contabilidade, gerando 92 empregos diretos. A não ser que ele venha aqui no gabinete e receita, agora dentro do plenário tem que ver. O Elson Andreia. Natural de Chapada, no Rio Grande do Sul, mais conhecido como Gaúcho, emprega 40 funcionários nos seus três restaurantes Criumaninha. localizados em Jardim Cambori, Mata da Praia Vitória. Jacinto Lopes Cabral. E se quando que venha o cara vai trabalhar. Tá, deixa eu ver o que eu posso fazer. Mineiro de Resplendoras, é vereador do município de Água Doce do Norte. Deixa eu ver o que eu posso fazer para vocês e ele pode se falar. Encerrada, as honrarias, três pela deputada Raquel Mensa. Próximo deputado, seria Renzo Vasconcelos. A homenageada dele é Fabiola Aparecida de Paula, com títulos de cidadania. Leio... Próximo deputado e último desta noite a entregar as comendas e títulos Torino Marques. Recebe a comenda Domingos Martins, do grau de Cavaleiro, Luiz Coelho Coutinho. Nascido em Afonso Cláudio, é empresário no ramo de gêneros alimentícios e foi presidente da Associação Capixá de Supermercados, a CAPES. Abertura da Associação Capixá de Praia do Norte Para receber a comenda Domingos Martins no grau de Cavaleiro Marcos Gulaes Marcos Gulaes é sócio e conselheiro De diversas empresas no setor de entretenimento Ele é embaixador da organização social Gerando Falcões Marcos Gulaes Para as homenagens com títulos de cidadão Espírito Santense, Simbal Eduardo Reis. Mineiro de São João Evangelista. Simbal é comerciante no bairro Santa Lúcia, em Vitória. Juarez Gustavo Pascoal Soares. Nascido em Minas Gerais, mas capixava de coração. Foi o 24º brasileiro a chegar no topo do mundo. Como é considerada a cordilheira do Himalaia, na divisa do Nepal com o Tibete e a China. Acima e avante. João Jorge recebe Lopes. João Jorge é natural de São Paulo, capital. É o diretor-geral do Grupo Sim de Comunicações. Record News, Espírito Santo, TV Sim, Rádio Transamérica, Rádio Sim FM, Rádio Musical e Revista Sim. Paulo Nunes Guedes, representado neste ato pelo ex-deputado federal Carlos Manato. Paulo Nunes Guedes, representado neste ato pelo ex-deputado federal Carlos Manato. Paulo Nunes Guedes, representado neste ato pelo ex-deputado federal Carlos Manato. Paulo Nunes Guedes é um dos fundadores do banco pactual e de vários fundos de investimentos e empresas. Karam Habib Carlos Karamha Medeiro de Empatinga, proprietário de Casa de Carnes e Gastronomia Internacional na Praia do Campo, em Vitória, gerando cerca de 50 empregos. Ani Luye. Nascido em Uppsala, na Suécia, foi comissária de boda de uma companhia da Suíça, e hoje é design de joias. Estou bem registrando a presença aqui, já compondo o local de destaque aqui da nossa subdiretora da Assembleia, Tatiana. Portanto, encerrada as homenagens desta noite, amanhã teremos a segunda sessão solene para a entrega da Comenda do Bíblio Martins e do título de Cidadão Espírito Santo. E neste momento, é convidado a fazer uso da palavra, em nome dos homenageados com o título de Cidadão e Comenda do Bíblio Martins, o empresário Marcos Coates.